A torcida do Flamengo, ela é mesmo assim, tipo, essa coisa diferente, essa atmosfera? É, é. Você consegue, mesmo que em pouco tempo você conseguiu sentir esse negócio? Não, é top, é fantástico, é uma coisa fantástica. É claro que o time não estava tão bem naquela época, né? Então tinha cobrança também, foi um ano bem complicado pro Flamengo, né? Eu cheguei lá dez dias antes, mais ou menos ali, tinha o Bruno, né? Teve o caso do Bruno, que ele tinha acabado indo preso. Então esse ano foi muito complicado pro Flamengo. É, né? Você chegou no meio do furacão, né? Como é que foi lá, cara? Cara, eu cheguei, eu vim de empréstimo, né, do Olympiacos. O Zico tinha sido meu treinador no Olympiacos. E aí ele acabou indo pra diretoria do Flamengo com a Patrícia Amorim, né? Então teve esse convite, eu falei, nossa, cara, joguei na portuguesa, joguei até seleções de base aqui, mas eu queria ter um gostinho assim de jogar, vamos dizer assim, num time de massa. E aí teve esse convite do Flamengo. Aí eu não pensei nem duas vezes, assim, acabou dando certo a negociação e fui pro Flamengo. E esse ano realmente foi muito difícil. O Zico também saiu de uma forma polêmica. E a torcida, assim, ficou, vamos dizer, revoltada com aquilo, né? Que o Zico saiu da forma que saiu. Então, assim, foi um ano bem complicado mesmo. E como é que era, tipo assim, a resenha dentro do vestiário com os jogadores ali, tipo, porque, cara, o Bruno era um ídolo lá dentro, né? Era um cara que era uma referência dentro do vestiário. Ninguém tocava no assunto. É mesmo, cara? É, ninguém, ninguém. Que loucura, cara. Parece que era até, assim, como o momento não era bom, parece que já não tocava até de uma forma, assim, de até a gente se defender, se proteger, né? Do momento ali que já não tava tão bom no campo. E pior ainda fora dele, né? Então já não era um assunto, e era natural. Não era uma coisa, assim, que a gente, não, não vamos falar nada disso. Não, era uma coisa natural, que ninguém tocava no assunto. Tipo assim, não que fosse, assim, uma coisa pra proteger, mas era uma coisa pra vocês se blindarem. É, isso, isso. Tipo assim, não tem aquela coisa, pô, você viu o que aconteceu, pô, você viu o que saiu no jornal, pô, era, assim, silêncio total. Falava de qualquer assunto menos daquele. Não, não. Pelo menos, assim, não me recordo de nenhum assunto, assim, do Bruno. Caramba. Por que, por que... É, porque no futebol a gente fala, conversa, mas, realmente, eu não lembro de nada, assim, de ter tocado no assunto ou algo falado ali, né? É, porque também o meio do futebol, ele tem essa, esses assuntos mais espinhosos, eles não são tratados no dia a dia do vestiário, né? E até porque foi uma coisa muito complicada, né? Então, acho que ali não tinha um porquê comentar também ou de, sei lá, enfim, realmente não... Era um silêncio. Era, era. Caramba, que é um caso que até hoje rende, né, cara? Você vê, assim, ah, o Bruno vai sair da cadeia e vai jogar pro time tal. Até hoje o noticiário, ele rende. Tem, né, o filho do Bruno... Que é goleiro também, né? Que é goleiro também. O garoto tá jogando numa base, é notícia. Então, assim, eu imagino que você chegou lá no furacão do negócio, né, cara? Foi, foi. Imagina pra você, cara. Deve ter sido difícil, né? Não, ao mesmo tempo, assim, que foi muito legal, pô, de jogar no Flamengo, mas realmente, assim, foi um ano que a gente teve troca de treinador também, teve o caso do Bruno, enfim. Foi um combo ali aquele ano.